Olá, meu nome é Pedro Soete, sou engenheiro civil, especialista técnico da Autodesk no Brasil para soluções de infraestrutura. Continuando com o nosso seminário, essa segunda etapa, vamos fazer o projeto executivo do anel viário entre Erval e Joaçaba. O projeto executivo será feito dentro do AutoCAD Civil 3D. O AutoCAD Civil 3D é um software para projetos executivos com criação dinâmica de alinhamentos horizontais, perfis verticais, sessões transversais, superlevação, superlargura, opções de análise e documentação. No caso aqui, estamos vendo um pequeno exemplo de como executar isso. Então, a gente tem aqui o perfil, tem a sessão, tem também no canto direito inferior aqui já o perfil em módulo documental. Isso é, se eu altero o perfil de projeto, ele vai alterar a minha documentação automaticamente. é que eu estou retirando os volumes, já criando as tabelas de volumes, já dentro do padrão em português, um padrão já estabelecido pelas normas brasileiras de entrega desse tipo de documentação. Então, eu vou aqui alterar, ele automaticamente altera a minha sessão e automaticamente altera a minha quantidade de volume. não só o volume de terraplanagem, mas eu também posso obter os volumes das camadas do meu pavimento, tanto de CBQ, os volumes, entre outros. Então, eu estou retirando aqui já o volume de CBQ, de breta graduada, etc. E as opções de análise, eu consigo fazer uma série de opções de análise. Eu seleciono aqui um arquivo padrão que já vem com os dados para poder analisar. Então, ele põe um ponto de exclamação ali, onde está me informando que tem algum problema na norma. Então, a norma prediza ali um K vertical de 23 para fazer a ultrapassagem e está com 16. Eu altero para 23, ele altera automaticamente o perfil e também a sessão e os volumes. Ok? Então, mostrando que o CIVIL 3D é um software totalmente integrado. E o mais interessante é que você já trabalha dentro da folha de documentação final. Então, aqui eu estou com um elemento, também aqui um elemento horizontal, onde eu vou fazer a verificação de raios mínimos. Ele verificou, está tudo ok. E eu estou fazendo isso dentro já da minha folha de entrega final do meu projeto. Bom, como eu disse, ele possui uma série de relatórios. Ele possui um CAUT kit totalmente desenvolvido para o Brasil, com vários relatórios, padrões de entrega nos órgãos de projetos, projetos tanto de rodovias, ferrovias, etc. Então, ele tem notas de serviço, relatórios horizontais, verticais, tabela de dados, entre outros relatórios. Mas vamos agora ver como que funciona isso tudo dentro do nosso projeto aqui do Anel Viário de Joaçaba Erval, ok? Bom, começamos aqui já com o arquivo importado do InfraWorks. Você pode notar que ele já separou as folhas, né? E utilizamos aqui o template fornecido pela Secretaria Estadual de Planejamento. Então, está aqui já no carimbo oficial do Governo de Santa Catarina. Já está todo separado aqui, tá? O Civil 3D oferece uma opção de geolocalização com mapas integrados, né? Ele não precisa abrir um outro software, ele automaticamente importa os mapas integrados, como dentro do próprio desenho, dentro do próprio software, facilitando muito o trabalho. Então, está aqui o nosso projeto, né? Então, aqui eu vou importar o restante do projeto, que é a intersecção, projeto preliminar que fizemos. Então, está aqui e já vejo os projetos, inclusive com a sua superfície final, né? A partir de agora, eu entro com todos os elementos aqui de padronização do projeto. Então, ele já tem todos, uma quantidade muito grande de padrões já de projeto, né? De padrões de tipos de perfis, alinhamento, estaqueamento já dentro dos padrões brasileiros, tá? Então, eu vou aqui criar um novo perfil, né? Esse perfil baseado no projeto que veio do Infowox de algum desses ramos, né? Então, vamos criar aqui o ramo, no caso, o ramo 200, né? Eu nomeei cada um desses ramos e consigo configurar todas as opções e importar aqui. Tem uma série de pequenas configurações que eu preciso fazer para importar, definir os estilos e quais são os elementos que eu quero importar. Então, está aqui, né? Tem aqui o projeto e o terreno existente. Esse é o projeto que veio do Infowox, né? Eu posso aqui, a partir de agora, fazer alterações, né? Vou importar também aqui os estilos. Por exemplo, aqui eu já vou começar a fazer algumas alterações na curva vertical. Está aqui, na curva vertical dos dois PIs. E que ele já me mostra que eu estou com um problema aqui, né? O que é? É o K para a ultrapassagem. Eu tento colocar o K que ele disse que é o ideal. Eu não consigo, porque não tem espaço. Então, nesse ponto, eu já vou saber que eu vou ter que proibir a ultrapassagem, tá? Então, isso é uma ferramenta ótima de análise. Aqui, uma outra parte, uma ferramenta ótima de análise, que é que ele consegue travar tanto o projeto horizontal com o projeto vertical, né? Aqui, eu já estou criando os outros ramos, né? Todos os outros perfis, né? De todos os ramos, criando todos os seus projetos e configurações e padronizações. Podem ver que ele já sai dentro do padrão comumente entregue no Brasil, né? De projetos. Então, tem aqui todos eles já, de uma forma bem rápida, bem simples, tá? Então, as ferramentas, eu consigo obter uma rapidez no meu projeto, então, quer dizer, não perdi nada. Então, tudo que eu fiz dentro do Infraworks, eu estou aqui continuando. Vamos criar agora a sessão tipo, tá? A sessão tipo, eu tenho uma sede, uma biblioteca muito grande de opções aqui, né? De pistas, onde eu consigo configurar, eu vou configurar conforme foi também passado para a gente, de como que seria as alturas do pavimento, saber o que, de 7 centímetros, a base, que seria de 30 centímetros, a subbase também de 30 centímetros. Então, eu consigo nomear quais são os elementos e consigo colocar as suas alturas. Então, está aqui, consigo rapidamente também duplicar isso, né? Se isso aqui for uma sessão espelhada. E agora eu vou inserir, por exemplo, o acostamento. Também ele tem configurações especiais para o acostamento, como as alturas, põe aqui os valores, dimensões, etc. Então, ele tem uma gama de opções de trabalhar essa sessão tipo de uma forma muito boa, tá? E, no final das contas, eu vou ter alguma coisa parecida com isso daqui, que está na minha direita, né? Já com todas as configurações feitas. A próxima etapa é configurar e fazer o projeto da super elevação. Então, eu tenho aqui, esse é um ramo, então eu consigo detalhar exatamente qual é o tipo de super elevação que eu quero, vou fazer a super elevação, qual é a super elevação máxima que vai ser. E ele já calcula toda a super elevação e me mostra aqui, no desenho já, de forma muito rápida, muito simples. Se eu quiser fazer alguma modificação, eu consigo, etc. Então, aqui eu estou editando essa minha sessão tipo de ramo, então é muito fácil. Eu copio uma já existente e, a partir dali, eu vou alterando algumas definições. E eu vou criar agora o que a gente chama de corredor, né? Esse corredor, ele vai associar todos os elementos, né? A sessão, perfil e alinhamento. Então, está aqui. Foi feito o corredor de todo esse ramo, né? Vamos mostrando aqui como que ele está dentro do InfraWorks e como que ele está ficando agora aqui, já dentro do Civil 3D, né? Quando terminando, feito algumas outras, os outros corredores, né? Então, ele está ficando bem parecido porque foi utilizado realmente como base o InfraWorks, né? Que eu estou alterando um raio que sobrepôs ali os aludes. São coisas que vão aparecer num projeto mesmo, projeto executivo, né? Então, eu estou fazendo essas alterações de raios, eles... Ora, eu consigo... Quando eu não consigo fazer ele, minha vida, que não dá para fazer, quando ele consegue, ele faz. Eu rapidamente reconstruo o meu projeto e ele atualiza todo o desenho. Aqui eu vou mostrar de forma muito rápida a primeira... A modelagem do encontro entre duas... Entre um ramo e a rodovia principal, que é a rodovia BR-282, tá? E eu posso criar uma série de elementos, né? Que facilitem... Que facilita a minha vida nesse tipo de trabalho, tá? Então, eu posso separar, dividir o elemento. Aqui eu coloquei mais uma visualização em 3D. Para ter ideia de como que isso vai funcionar, também em 3D. Olhar isso não só em 2D. Eu posso criar aqui a superfície, né? A superfície final e também interagir entre uma superfície e outra. Utilizando uma superfície como referência de outra superfície. E assim, criando todos os elementos dessa modelagem. Para que o encaixe entre um e outro seja perfeito, tá? Eu criei também uma faixa de aceleração. Ele cria essa faixa automaticamente associada ao projeto. Então, isso tudo já está bem associado. Então, está aqui com a faixa de aceleração e a faixa de desaceleração. A outra parte de modelagem é esse caso aqui, né? Eu vou fazer um viaduto aqui. Então, eu tenho a opção de criar esse viaduto dentro do software, né? O software tem um módulo especial para a criação desse viaduto, né? Então, ele já faz aqui de uma forma preliminar. Está aqui, né? A ponte, um viaduto nesse caso. Mas só que eu consigo alterar, né? Então, por exemplo, eu quero visualizar como vai ficar isso no perfil. Ele tem uma opção que vai projetar essa ponte no perfil. Está aqui, né? Para ver gabaritos e alturas mínimas e máximas, né? E também consigo alterar algumas definições, como o pilar que está ali, no caso, em cima da pista. Eu também consigo alterar o ângulo do pilar para ele ficar longitudinal a pista. Então, está aqui, né? E automaticamente eu atualizo ali o meu perfil. Eu consigo verificar as outras múltiplas opções de análise, né? Então, se eu altero o meu perfil, ele altera automaticamente também a minha ponte. E automaticamente eu reconstruo a ponte. Ele vai reconstruir o perfil aqui para mim também, tá? Então, é isso daí. Ele constrói tudo dentro de uma forma bem rápida. Eu consigo fazer essa modelagem do meu sistema, que é uma intersecção um pouco mais detalhada. Porque ele tem uma série de interações entre os múltiplos elementos, né? Eu já fiz aqui a modelagem de todos os encontros. E agora eu vou criar a seção, né? Ações transversais desse meu projeto, tá? Então, eu seleciono aqui os elementos que vão fazer parte da seção transversal, né? Então, eu consigo utilizar qualquer elemento dentro de uma seção. Consigo configurar as distâncias transversais das seções. Configurações normais de um projeto de rodovia, tá? E eu vou colocar, eu vou importar isso daqui no meu desenho. Só que, não só importar, mas também já importar dentro do padrão que foi fornecido para a gente de seção, né? A folha padrão da Secretaria de Planejamento de Santa Catarina. Então, isso é muito fácil. Eu consigo já criar a minha seção, né? Já está criada aqui no desenho. Mas eu consigo criar também, automaticamente, essas seções dentro do formato que eu escolhi, do formato de Santa Catarina. Então, eu estou aqui, né? Eu vou abrir uma delas. Então, já está aqui a folha com as seções e a folha de Santa Catarina. Então, a produção da documentação fica muito automatizada. Uma coisa que facilita demais o trabalho e o dia a dia do profissional. Qualquer alteração que eu faço no desenho, a alteração já é feita automaticamente dentro da documentação. Agora, eu vou fazer aqui o cálculo de volumes e anexar aqui a tabela à planta. Então, de uma forma muito simples, eu calculei o volume de terraplanagem. E eu vou anexar aqui agora a tabela. Então, eu tenho aqui a tabela. Já em português, é padronizado. Isso é um template que já vem junto do próprio Civil 3D, tá? Então, eu tenho aqui, eu posso criar os múltiplos elementos de, por exemplo, valores e volumes de pavimento. De você ver o quê? De base, subbase. Posso exportar isso daqui para um Excel e daqui eu trabalhar, inserir dentro de um documento ou de alguma outra maneira. Dentro dos relatórios que nós temos aqui, que vem junto já com o Civil 3D, Temos um relatório especial de tabela, né? Então, as tabelas são padronizadas aqui no Brasil. Então, a maioria dos órgãos preferem um tipo de tabela já específica. Então, o Civil já faz essa tabela dessa maneira. Então, tem aqui já a tabela feita. Sem problema nenhum, eu não consigo escalonar e colocar onde eu quiser. Além disso, ele executa também os relatórios. São relatórios que contêm dados de estaqueamento, coordenadas, dados das curvas, das espirais, etc. São relatórios comumente solicitados nos projetos de rodovia. E também ele faz a nota de serviço tabelada, né? A nota de serviço de sessão ou tabelada. É um padrão também imposto pelo DENIT. Então, aqui eu tenho a nota de serviço tabelada, que foi uma das solicitações da Secretaria de Planejamento de Santa Catarina. E aqui no final, eu consigo exportar isso para o 3D Studio Max, onde eu consigo fazer uma visualização de tudo isso que a gente já fez até agora, né? Comunicar o meu projeto final, né? Lá eu consegui comunicar dentro do InfraWorks, agora no final eu posso comunicar isso dentro do 3D Studio Max. Então, eu exportei, agora eu estou importando aqui dentro já do 3D Studio Max. Aqui ele já vem com todos os elementos, né? E com alguns cliques dentro de um módulo especial chamado Civil View, né? Esse é um módulo direto, que trabalha diretamente com o Civil 3D, eu vou associando. Então, eu tenho lá a superfície primitiva, associei com a imagem que eu recebi. Então, a partir daqui eu já tenho todos os elementos dos corredores. Então, eu posso, por exemplo, criar linhas bases e essas linhas eu posso adicionar, por exemplo, carros. É o que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar alguns carros. Eu já tenho uma biblioteca muito grande aqui de tipos de carros, né? Então, eu posso adicionar vários. Então, por exemplo, 12 tipos de carros selecionados randomicamente. E criar isso daqui, eu vou dar um aplicar e ele vai criar isso daqui randomicamente durante a minha rodovia aqui. E onde ele já vai estar animado, né? Eu posso alterar algumas configurações e depois, no final, animar isso tudo como um elemento só, né? Então, está aqui. Então, isso daqui seria o meu trabalho final, onde eu consegui animar e vou conseguir, assim, comunicar o meu projeto. Você pode ver aqui que tem uma faixa de aceleração. Então, eu estou passando aqui por cima desse viaduto. Eu consigo ver qual elemento está por baixo. O outro elemento aqui, que está por cima. Eu já estou com todos os elementos. Consegui colocar os postes. Uma série de coisas e tomadas de visualização por vários pontos, ramos, etc. De uma forma muito simples e muito rápida. Ok? Essa foi a segunda etapa. Obrigado. Nós vamos lançar aqui uma terceira etapa. Mostrando um pouco mais das soluções da Autodesk para infraestrutura. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.